Olá galera no meu canal, eu sou o Tonko Gamer E galera estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje estaremos fazendo um react lá do canal Red E o nome do rap é Se preciso de um minuto Escanor e Merlin Eu achei Merlin Canal do Red, vamos lá E eu me peço Ao amanhecer a escuridão se rompe Quando eu estiver aqui não precisa ter medo Assim como o sol, esse canal é o meu nome A luz que irá tirar o seu desespero O orgulho que nunca irá ficar no chão Afinal acima de todos é o meu lugar Então fique abaixo de mim Que ninguém se atreverá a te machucar Se eu tive sorte, tudo isso é mentira Se a graça me escolheu, isso não é culpa minha Agora eu que decido, as coisas aqui Eu decido quando vai começar e quando vai ter fim Aponto a minha alma direto pro inimigo Começa a acender o fogo do meu espírito Só preciso de um minuto, é tudo ou nada Só preciso de um minuto, é tudo ou nada Se eu tenho o poder de fazer a diferença Eu nunca vou me render, pois essa é minha crença Essa luz que emana dentro de mim Pode crer que irá brilhar até o fim Sou aquele que irá destruir o submundo E para fazer isso só preciso de um minuto Isso vai demorar, mas derrota o dia por um Vou te dar uma razão de eu ser o número um Eu treinei pesado para poder suportar Essa força que ganhei e não pude negar Pois nesse mundo precisa de um pilar E eu serei ele para todos eu sustentar Tenho apenas três horas devido aos ferimentos Salvei cem pessoas e sacrifiquei meu corpo Mas na verdade eu não me arrependo E se for para salvar eu faria tudo de novo Agora de frente ao inimigo tudo está se repetindo Mas não, dessa vez eu vou mudar Nem que eu morra dessa vez Mais de cem pessoas eu juro eu vou salvar Aboto a minha alma direto para o inimigo E começa a acender o fogo do meu espírito Agora com apenas um soco é tudo ou nada Apenas um minuto é tudo ou nada Se eu tenho o poder de fazer a diferença Eu nunca vou me render, pois essa é minha crença Essa luz que emana dentro de mim Pode crer que irá brilhar até o fim Sou aquele que irá destruir o submundo E para fazer isso só preciso de um minuto Isso vai demorar, mas derrota o dia um por um Vou te dar uma razão de eu ser o número um Se eu tenho o poder de fazer a diferença Eu nunca vou me render, pois essa é minha crença Essa luz que emana dentro de mim Pode crer que irá brilhar até o fim Sou aquele que irá destruir o submundo E para fazer isso só preciso de um minuto Isso vai demorar, mas derrota o dia um por um Vou te dar uma razão de eu ser o número um É isso galera, esse foi o react lá do canal Red Cara, eu gostei muito do seu canal Do seu rap, quer dizer E tal, de parabéns mano Tu é um canal pequeno Mas tem uma qualidade boa já, entendeu Então galera, se inscreve-se lá no canal dele Acho que ele tem 17 ou 18 inscritos Se inscreve-se lá Deixa o like lá Compartilhe com seus amigos Ele tem muito o que evoluir sim Tem algumas coisas para evoluir Tipo show E mais ou menos assim Já tem uma qualidade boa Tanto de edição Tanto de rap, entendeu Mas é isso galera Se inscreve-se lá Compartilhe com seus amigos Deixa o like e comenta Quem era aqui do Tom Gamer Então galera, deixa o seu like aí Se inscreve-se no canal Tem vídeo todo dia A parada semanal E é isso galera Obrigado por tudo Valeu, falou Pra você que gosta de geek Que te apresenta essa loja Você pode procurar Tem tudo o que você gosta Uma loja que quer sempre O melhor pra todos Entro pelo canal 10% de descontos E lá tem de tudo Do bom e do melhor Te apresento a você Do Wolf Geek Store Tchau Tchau Tchau